Peraí que eu vou pegar um pedaço. Rodrigo, você não mostrou tudo ainda, tem mais coisa aí. Churrasco bom de marão. Tem? Tem mais coisa aqui, o que você mostra pra gente? Temos muito mais. Isso daqui é a base da nossa farofa, né? O vinagrete. O chefe trouxe também os vegetais que vão passar pela brasa. Agora, olha o ponto dessa carne. Esse pra mim tá perfeito. Então, mas esse aí, esse é o que você... Esse é o mal passado, né? É o mal passado, né? Olha, isso daqui, acho que merece uma chance. Olha, aqui a gente tem aquele pontinho mal passado. E por exemplo, diga, a chata como eu, que chega no churrasco, vai comer picanha e pede pra tirar a gordura. Ai, que triste. Eu penso. É triste? Aí você pede o filhomão, que é melhor. Ok. Eu aposto que você pede carne bem passada também. Obrigada. Olha isso. É verdade. É verdade? Eu tô toda errada. O chefe vai enlouquecer. Olha, por favor, me dá uma picanha sem gordura e bem passada. Mas o Rodrigo... Duvido que ela pediria uma carne bem passada. Eu duvido muito. Não, duvida não. Duvida não, porque é isso mesmo. Eu não minto. É verdade. Trabalhamos com sinceridade, né? Eu peço bem passada, ao ponto pra bem. Ao ponto pra bem? É. Mas sabe o que é uma coisa que você pode ir meio que treinando? É porque o nosso paladar, na verdade, de muitos brasileiros, a gente meio que foi ensinado. Você entendeu que, na verdade, você precisa treinar porque você tá num estágio menos avançado da culinária, né? Eu sou daquela que, às vezes, chega em restaurante e pede o cardápio infantil. Você acha que o meu paladar é o quê? Vai vir um nugget com batata frita? Não, calma, não, não isso, mas, assim, estrogonofe. Macarrãozinho com queijo. Macarrãozinho com queijo. Ele ficou horrorizado comigo, eu morro de vergonha dele, toda quarta-feira. Olha, mas eu acho que a Glenda tá evoluindo mesmo. Mas eu tô aprendendo, não tô? Ela tem provado coisas, algumas coisas desafiadoras aqui. Não é? Olha o ponto dessa carne. Olha, eu não vi ela tirando a gordura ainda, hein? Eu acho que... Não, eu vou tirar. Eu vou tirar, gente, a gordura. Desculpa. Mas olha, ele colocou tudo sem gordura, tá super equilibrado. A carne é o momento de você comer a gordura, não é isso? Sim, ó, e aproveita e prova com a farofa e vê como... Eu defendo o meu xará de todo o busto, como se ela tiver errado. Como se ela se equilíbrio. É, e Rodrigo, os unidos não serão vencidos. Sim, combina também. Nossa, todos juntos vai ficar... Vai ordenar, não, tá? Não é pra jantar hoje, tá? É só pra provar. Ou é pra jantar? Toda quarta-feira é o meu jantar. Ah, é? É o melhor da noite. Não é, Rodrigo? Não, então tá. E essa é uma mandioca aqui, né? É muito bom ver gente comendo com gosto, né? Acho que pro cozinheiro não tem... Rodriguinho! Não tem recompensa maior. É pra cá, Rodriguinho! Olha aí. Vem, Rodriguinho! Vocês não sabem que vocês estão pedindo. Rodriguinho, vem aqui só pra cantar, Rodriguinho. Eu não. Pagode e churrasco, gente. Combinação maravilhosa, brasileiríssima. Já trabalhou demais, Rodriguinho. Vai aqui, Rodriguinho, ó. Ó, tô trocando aqui o garfo. Prova aqui que isso aqui é bom demais. Pera aí, deixa eu botar mais um pouquinho de varova. Pra o Rodriguinho também vai ser mal passada, Rodriguinho. Bem passada? Você vai tirar a gordura da picanha, Rodriguinho? Me diga aí, me diga aí. Carne sem gordura é igual o samba sem pandeiro, né? Ó, gostei! Se você me permitir, vou usar essa. Pode ser maravilhosa! Gostei! Glenda, não se sinta intimidada, só porque eles estão em três, Rodriguos. Complô. Nós estamos em três garotas. Chefe Julima, Glenda que tira a gordura da carne e a Mina que estamos juntas. Mina, gostei demais, Mina! Mas tem uma grande, é demais, mas tem uma diferença. Nós estamos unidos no mesmo gosto, que é por isso que a gente tá falando. Exatamente.